E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pois é, hoje não é um dos dias mais felizes, 12 de novembro de 2018, acabamos de perder uma das mentes mais criativas, mais inventivas, um dos maiores influenciadores e criadores da cultura pop de toda uma geração. Eu tô falando do Stan Lee, que nos deixou agora, hoje, aos 95 anos de idade. Vocês podem ficar tranquilos, esse é um vídeo bem simples, eu não vou fazer curiosidades, não tô aqui pra contar a história do Stan Lee, a trajetória dele, a história da Marvel, nada disso. Vão ter outros canais aí, que provavelmente vão estar fazendo isso, que já tem até esse material quase pronto. Mas como criador de conteúdo, como fã de quadrinhos, como nerd, eu me sinto quase que na obrigação de falar sobre esse cara que foi realmente uma lenda. Não é à toa que o apelido dele é uma lenda por nada. Engraçado é que durante muito tempo, não vai, muito tempo não, mas durante algum tempo eu tive um pequeno ranço do Stan Lee. Quando a gente começa a pesquisar mais e ler material gringo, e você vai correr atrás do que aconteceu realmente nos bastidores, da história da Marvel, do mercado de quadrinhos como um todo, você começa a descobrir, eu vou colocar assim muito entre aspas esse descobrir, coisas que acontecem dentro dessa indústria, que é um mercado, as pessoas estão ali pra ganhar grana, como qualquer outro. Eu digo isso porque tem toda aquela questão de que existe uma corrente que acredita que o Stan Lee meio que, eu não vou dizer roubou, mas ele surfou na onda ali do talento de outras pessoas, como o próprio Jack Kirby, o Steve Didco, que morreu esse ano também, o co-criador do Homem-Aranha aí, e que algumas pessoas dizem que as coisas não foram bem assim, que o Stan Lee não foi realmente um co-criador de muitas coisas, que muito ele surfou na onda ali, que ele se promoveu em cima daquilo ali, porque era uma época onde você não tinha esse marketing que você tem hoje, essa coisa das relações públicas de uma empresa, e o mercado de quadrinhos não tinha essa popularidade que ele tem hoje, nem de longe. E o Stan Lee era um cara muito comercial, era um cara que aparecia, que sabia vender. Então tem uma galera que acredita um pouco nisso, eu li algumas matérias referentes a isso, mas também por outro lado, tem muitos relatos de que ele é um cara que ajudou muita gente, sabe, que muitos artistas provavelmente teriam ficado no limbo, se não fosse o Stan Lee ali, dando uma ajuda, dando uma dica, falado, cara, bota isso aqui, que isso aqui vai dar certo, ou então, pô, a sua ideia é muito boa, mas talvez se você fizesse dessa maneira, seria muito melhor, o público abraçaria muito mais isso. Enfim, é indiscutível a importância do Stan Lee para a indústria do entretenimento, para a indústria dos quadrinhos principalmente. Outra coisa, a gente nunca vai saber a real verdade sobre isso, muita coisa se passou, como eu falei, o Stan Lee morreu aos 95 anos de idade, eu acho que ele talvez tenha sido o último, ele viu, é interessante a gente pensar isso, porque ele viu a carreira de muitos começarem junto com ele, né, e, enfim, e o, como eu falei antes, o Didico morreu esse ano, morreu sozinho, inclusive, foi uma coisa assim até meio, meio chata, mas, enfim, e aí você vê o cara que cruzou isso tudo, e ele assistiu, a obra dele ganhar vida de uma maneira que ninguém jamais pudesse esperar, né, cara, e acho que se completou um ciclo, então acho que a grande verdade é que ninguém nunca vai, né, poder atestar exatamente se o Stan Lee foi 100% inocente, ou se ele deu uma, né, uma maquiada aqui e ali, mas o importante é que ele ajudou muita gente, ajudou a indústria, e isso ninguém pode duvidar. Eu sempre vi o Stan Lee como o cara necessário, sabe, por mais que você seja um grande criativo, um grande criador, você tem que ter alguém com boas ideias, você tem que ter alguém com aquela pegada, o Stan Lee fazia coisas assim que eu achava, que hoje são, podem até parecer banais, né, mas que na época, aquela sessão onde ele conversava com os leitores, a forma como ele se apresentava aos leitores, no início de cada história, trazendo você, como se você realmente fizesse parte, não fosse só um espectador, mas se você fizesse parte de todas aquelas histórias que foram contadas ali, essa proximidade foi muito importante, sabe, hoje em dia ser nerd é moda, né, hoje em dia é muito cool, é muito legal você ser nerd, você tem um canal no YouTube pra falar de nerdices e tal, eu sou, né, cria dos anos 80 aí, eu ainda peguei uma, uma fase bacana, né, onde já tinha lá os desenhos da Rede Manchete, e começou a sair as revistas heróis, nos anos 90 e tal, eu já comecei a pegar ali, o início de um mercado voltado pra cultura pop, mas a galera que viveu os anos 60, 70, que teve a sua adolescência nesse período, é aquele nerd clássico que sofria bullying, sabe, que era sacaneado, e eu sei que pra essa galera, os quadrinhos principalmente, quadrinhos como o Homem-Aranha, sabe, que era um cara que passava vários perrengues, como aqueles leitores também passavam, ou o Capitão América que passava aquela, aquele senso de justiça, sabe, de dignidade, o próprio Quarteto Fantástico, alguma coisa lá da família, eu sei que essas histórias ajudaram muita gente, você vê diversos relatos aí pela internet, né, de gente hoje, criadores hoje, de gente que trabalhou, que entrou na indústria por causa de pessoas como o Stan Lee, e que estão fazendo diversas declarações, homenagens, e falando o quanto aquelas histórias foram importantes pra ele, então, é um cara que eu acho que todo mundo deve alguma coisa a ele, sabe, se você hoje tem um canal bacana sobre cinema, se você tem um site, se você tem um podcast, enfim, o que seria, né, de nós, sem essa, sem todo esse universo que o Stan Lee ajudou a criar, o que eu posso realmente dizer é que, por um lado, a gente fica triste, né, porque, tem certas pessoas, tem certos ícones, vamos colocar assim, que a gente acha que nunca vai morrer, né, sei lá, Stan Lee, Silvio Santos, né, tem essa galera assim que você, nasceu vendo aqueles caras ali, né, quando você era criança, esses caras aí já eram profissionais consolidados, já estavam aí na mídia, hoje você já tá, sei lá, velho, casado, com filhos, que elas continuam ali, então, sabe, a única certeza que você tem todos os dias é que o sol vai nascer, o céu vai estar azul, e esses caras vão estar aí, né, fazendo o que eles fazem de melhor, então assim, por um lado eu fico realmente chateado, mas por outro eu fico feliz, fico satisfeito de ver, que o legado que o Stan Lee vai deixar, sei lá, a gente não pode dizer que nada é pra sempre, né, mas cara, isso vai ficar aí por muito e muito tempo, ele vai ser um cara ainda lembrado e referenciado por muito tempo, é um cara que fez escola, desde o modo de fazer quadrinhos, né, ele que desenvolveu lá o Marvel Way, né, se você não sabe o que é o Marvel Way, a gente pode até falar sobre isso qualquer dia por aqui, se não pesquisa aí, é uma coisa que revolucionou o mercado de muitas maneiras, aumentou o ritmo de produção, né, então, é muita coisa, é muita coisa, né, eu poderia ficar aqui a noite inteira falando sobre o Stan Lee, mas como eu disse, não é um vídeo, né, de biografia, não é um vídeo de história, nada disso, estou aqui apenas pra deixar meus agradecimentos, né, a homenagem em meu nome a todo mundo, toda a equipe aqui do Zona E, é, ao Stan Lee, né, que a quem nós devemos tanto, que nos divertiu tanto, que nos ensinou tanto, tanto através de suas histórias, como da pessoa que ele era, porque, se há outra coisa que ninguém pode ter dúvida, era a alegria do Stan Lee em fazer o que ele fazia, sabe, você vê ele nas convenções, nas participações de filme, era sempre um sorriso, era sempre uma brincadeira, mesmo ali velhinho, debilitado, né, ele ficou muito doente no início do ano, perdeu a esposa, mas mesmo assim, não perdeu o amor, o carinho e o afeto, que ele tinha com os fãs, então, é uma lição, tanto profissional, como de vida, que o Stan Lee deixa pra gente, então é isso, Excélsior, né, descanse em paz, Stan Lee, e obrigado por tudo. E aí Legenda Adriana Zanotto